E aí Uma depressão, uma perda, um marido, uma condição como a gente Hoje foi exatamente isso que Jesus pediu Jesus abriu mão da sua glória Glória a Deus Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Oi Galera, hoje vamos de polêmicas gospel Família, tem muita gente esquecendo do like É verdade Então vai embaixo do vídeo rapidinho, clica no botão gostei Dá like E sem mais delongas, bora pro vídeo Igreja universal incentiva o roubo de hóstias para depois queimá-las Uma espécie de campanha ritualista onde incentiva as pessoas a levarem hóstias, roubar, ladrão, para casa e pô-la atrás da porta Com esta intenção, argumenta-se em atrair coisas más ou negativas para ela Confirme na imagem abaixo Quatro passos para a vitória em sua casa Primeiro, não coma a hóstia Segundo, coloque a hóstia atrás de uma porta e faça a oração do Pai Nosso todos os dias Terceiro, a hóstia deve ficar na sua casa até sexta-feira 12 de maio para atrair para ele toda a força negativa do mal Quarto, traga esta hóstia na sexta-feira para ser queimada E o pastor Márcio Exberger estará orando pela sua libertação e o fim de suas dores e tristezas 12 de maio, grande concentração de fé Concentração com S, né? Cadê seus estudos? As hóstias são distribuídas em toda a Santa Missa O padre e os ministros da comunhão Se encarregam de distribuí-las com cuidado e respeito ao corpo e Nosso Senhor Jesus Cristo Infelizmente algumas pessoas e até outras denominações cristãs ou não Fazendo do Santíssimo Sacramento o alvo de furto E esta prática parece que tem ocorrido com certa frequência Pastor da igreja na África do Sul faz com que fiéis comam cabelo de mulher em sua congregação Além de pedaços de tecido Um pastor na África do Sul que já ficou famoso na imprensa por fazer todos da sua igreja ficarem em luz Causou polêmica novamente ao fazer com que seus servidores comessem cabelo de uma fiel diretamente de sua cabeça Fotos postadas nas redes sociais mostram o pastor Penuel Miguni colocando as mãos sobre a mulher Outros membros da congregação são vistos segurando o cabelo dela e na verdade tentando comê-lo As legendas das imagens dizem Pastor segurou a cabeça da mulher de Deus Tapelo, de Mabo Pani E seu cabelo se transformou em comida para os filhos e filhas de Deus Tudo depende do que dizemos Porque levamos a vida na nossa língua Novos relatórios sugerem que Miguni já ordenou que um pedaço de pano Se tornasse alimento para os fiéis Que começaram a mastigá-lo instantaneamente A gente tem que escrever o valor que entra por dia Como a senhora pode ver Aqui tem 6 horas, não deixe 6 Se entrou em Meticale, tem que escrever em Meticale Se entrou em Dólar, tem que escrever o valor em Dólar que entrou Se entrou em Rande, tem que escrever o valor Rande que entrou E fazer isso aqui uma semana para ir prestar conta na igreja Quando entrou o dinheiro por semana Em um mês da igreja não pode cair Tem que sempre subir em dinheiro Se não subir em dinheiro, o pastor vai viver mal É isso que ele nos diz Se você não conseguir aumentar o dinheiro, ser muito Você vai sofrer Então o que está a acontecer lá? Este pastor diz que até ficou doente e pediu ajuda na igreja Mas foi prontamente lhe recusado Diz que eu estou a ser despesa na igreja Porque estou a gastar dinheiro na igreja Não estou a meter mais dinheiro E nem cumpro as metas que ele me dá para cumprir na igreja Por isso estou fora da obra Depois de eu recuperar e de voltar Eu voltei para casa, ele veio e minha esposa Fui de novo Ele novamente disse que eu não vou me comover com a sua doença Pode ir aonde você quiser Dois dos três pastores expulsos viviam na mesma casa E a nossa equipa de reportagem lá se dirigiu À entrada encontrou o vice-presidente da igreja E aí começou a troca de acusações Se eu mandei embora de Buane É porque ele exercia funções que não são permitidas na igreja Como por exemplo, prática de bruxaria Ia para a casa das pessoas Matava cabritos Espegia o sangue Isso é proibido na igreja É literalmente proibido Pedia galinhas Pedia, cobrava a vontade das somas de dinheiro Quando veio o meu conhecimento eu mandei embora Está escrito no que? Não foi você que foi chamar a imprensa? Aquele Aquele ali É um ladrão Mas como é que passou o problema? Porque alguém deu pra ele dinheiro de 30 mil meticais E não trouxe nos cofres da igreja Cadê o dinheiro? Praticamente a igreja Ela está funcionando como se fosse um negócio A igreja está funcionando como se fosse um negócio Eu fui dado uma meta de 20 mil dólares Quando eu não comprei a meta eu estou fora da obra Eu fiquei com ele em Buane Quem te deu meta de 200 mil dólares? Você é quem te deu meta de 200 mil dólares? Como que passou pra meta outro partido? Quem te deu meta de 200 dólares? Quem me deu? Quem me deu? Quem me deu? Quem me deu? Isso aqui é um gatulo Ah é? Isto aqui é um gatulo Isto É um ladrão E o dever de uma empresa Porque aquilo é uma empresa É uma empresa Você assinou o contrato de empresa Os ânimos exaltaram-se de tal maneira Que esqueceram que eram homens de Deus E partiram para ameaças Eu adivoco de bater Para Bate É homem de Deus É homem de Deus É homem de Deus É homem de Deus Quero bater pastor Usa a igreja Para recadar dinheiro Para o povo Para o povo Confesso Os pastores prometem agora Abandonar a igreja Porque segundo eles Funciona como uma empresa Conduzida por um dos pastores Que não tem habilitação Três deles Disseram que eram dirigentes Da igreja O outro seria o traficante Conhecido de um dos religiosos A prisão foi durante Uma ronda policial Às duas horas da madrugada No bairro Caladinho Periferia da cidade Resolveram adquirir Substância De um conhecido De um deles E aqui em Coronel Fabriciano Foi oferecido e vendido A dez pedras De cocaína Os três pastores Da igreja Deus e Amor Pertencem às congregações Das cidades de Assucena Santana do Paraíso E essa Do NAC Segundo a polícia Eles estariam indo Para um evento religioso Em Belo Horizonte Quando decidiram parar Para comprar a droga No veículo em que estavam Foram encontrados Dez papelotes de cocaína Duzentos e setenta reais Em dinheiro E vinte mil guaranis No Eda Paraguaia Depois de prestarem depoimento Os pastores foram liberados Um obreiro da igreja Da cidade do NAC A trinta e sete quilômetros De Patinga Disse que os fiéis Ficaram envergonhados E surpresos com a atitude Do dirigente Apesar de ele já ter Manifestado durante o culto Revolvimento com drogas Ele só publicava Sempre contando Testemunho da igreja Que já foi viciado Em tudo Pregando a palavra de Deus Então Quer dizer Nisso aí Ele vai perder Toda essa chance Os pastores foram indiciados Por uso de drogas Mas vão responder Em liberdade Uma emissora de TV Fez uma reportagem Sobre o tipo de unção Cai, cai Ele coloca a mão Na coluna Do nosso produtor De novo Nada acontece O homem agora o abraça São mais de 5 minutos De tentativa Ao nosso lado Mais uma pessoa desaba O missionário então Desiste de fazer Com que nosso produtor Caia Clemilda também Costumava cair na igreja E ele realmente Colocou a mão na minha cabeça E ali eu caí Ali eu apaguei Fiquei no chão Por alguns minutos Eu conseguia escutar as coisas Mas eu não conseguia me mover Não conseguia me movimentar Mas a comerciante Mãe de duas filhas Não gostou da sensação Eu não conseguia entender Porque o que eu buscava Não era cair Eu buscava o Espírito Santo Eu buscava mudanças E não um cair simplesmente Porque eu caí Mas nada mudou Eu continuava da mesma forma Ela buscava conforto Depois de uma separação traumática Repreta de brigas Com o ex-marido Participar dos rituais Do caicai Não ajudou a amenizar a dor Eu não tinha esses dons Do Espírito Então como que eu podia Ter o Espírito Santo Se eu não tinha os dons Em que a Bíblia fala Que você tem que ter Então eu não podia Ser o Espírito Santo Não era o Espírito Que eu estava procurando E isso me ajudou A me libertar Há anos depois de abandonar A prática de cair no Espírito Clemilda se emociona Quando pensa nos companheiros Que ainda seguem o ritual Você vê pessoas Que estão pensando que é E não é gente Não é Então tem que tomar muito cuidado Porque na Bíblia está escrito também Que nos finais dos tempos Iriam aparecer muitas Muitas profecias Muitos pastores E isso acontece Aconteceu comigo E está acontecendo com muitas pessoas Que infelizmente pensam Que estão com o Espírito Santo E não é o Espírito Santo O Gold comandava as orações E os rituais do caicai Era um dos principais nomes Da igreja Mas o que levou este homem A abandonar O que ele tanto acreditava Foi durante um culto Que Paul percebeu Que existia algo errado Naquilo tudo Jesus Christ Ele conta que as pessoas Imutavam cachorros E outros animais Comportavam-se Comportavam-se com Bêbados Paul disse que também estava sob transe Quando veio um pensamento Aquilo era errado Foi naquele exato momento Que ele decidiu se desligar da igreja E escreveu essa carta Ele não entende Ele não entende Por que demorou tanto tempo Ele não entende Ele não entende Ele não entende Antes de se despedir Paul Gold O homem que ajudou A disseminar o caicai Pelo mundo Faz dois pedidos O primeiro É mandar um recado Para os brasileiros Eu diria para o Brasil Por favor Por favor Por favor Por a glória de Deus Os pastoros Não nos abrigam Não pensem Que isso é uma coisa Lá Que isso não é de Deus Que isso é um esquema Do Deus E que isso O segundo desejo Deixar a esperança Com mensagem final Da nossa conversa Paul Gold Diz que o ser humano Precisa ter fé Precisa de Deus E que o Espírito Santo Está sempre Ao alcance De todos Maurício Santos Mandou essa notícia Muito obrigado Meu querido Muito obrigado Igreja Mundial De consagração De consagração Pelo Congresso De mulheres Que aconteceu Na igreja No fim de março Chamou atenção Algumas imagens Enviadas à imprensa Que mostra os bastidores Desse encontro Promovido pela igreja As pastoras e obreiras Aparecem fantasiadas De zumbis Caveiras e monstros A justificativa Para as fantasias É que a pastora Raquel Santiago Sugeriu que as pastoras Obreiras e missionárias Se caracterizassem Dessa forma Para revelar O que elas Têm dentro de si E para vocês Que não viram Essa festa Tá aí Um vídeo que correu Nas redes sociais Mostra a proprietária De um imóvel Que foi alugado Pela Igreja Mundial Sendo agrandida Pelo amor E depois aparece Ela na delegacia Fazendo B.O. Olá, tudo bem? Eu estou aqui Na Igreja Mundial E eu tenho um imóvel Alocado aqui a eles E acabei De ser maltratada Pelo Bispo Paulo E o segurança Agora quer impedir Que eu grave Bom, estou aguardando O pagamento Tá ao vivo No Facebook Então Vamos ver, né? O que vai acontecer Já bateu a porta Na minha cara Já gritou comigo Tá no Facebook Certo Tá ao vivo No Facebook Eu tive que vir aqui Na delegacia Porque Eles me humilharam muito Eles Me colocaram Pra fora da igreja Porque eles me deviam Esse aluguel Todo mês Eles Eu tenho que ir lá Pra cobrar E aí Eles Todos os meses Eu passo por humilhação Quando foi esse mês Eu fui lá receber E o bispo pediu Pra falar comigo Aí disse assim Você tá falando Que nós não somos Homens de Deus Eu disse Não Eu tô falando Que pessoas de Deus Cumprem com a palavra Aí Ele pegou Bateu na mesa E disse Eu vou esfregar Esse dinheiro Na sua cara Pra você ver Que eu sou Um homem de Deus Aí Ele chegou Entrou na Na sala dele E veio com o dinheiro E jogou na mesa O dinheiro O dinheiro Se espalhou Na mesa E Aí eu peguei O dinheiro Aí ele chamou Segurança E me colocou Pra fora Aí Eu peguei Fui lá pra fora Esperar Aí eu peguei Gravei aquele vídeo Que eu Que eu coloquei Antes Aí O segurança Pegou Avançou Em cima de mim E tomou O celular de mim Aí Ele chegou E Me botou pra fora Me deixou lá no sol Pra poder receber E todos os pastores Vieram Que ficaram Ao meu redor E disse Agora você vai ter Que gravar um vídeo Dizendo que recebeu Aí eu disse Eu já assinei O recibo Eu não vou gravar vídeo Eu não tô com meu telefone Aí ele pegou Disse Devolva o telefone Aí dela Pra ela gravar Esse vídeo Aí ele Devolver o telefone Enquanto ela Quebrada Mas eu já tinha gravado O vídeo Eu já tinha postado No face E eu vinha Na delegacia Eu tô muito nervosa Bom galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Família Ajuda o canal A crescer Mete o dedo Dando like Dá like O canal da folga Está com uma campanha No apoia-se Então se você curte o canal E quer colaborar Acesse o link Na descrição Até o próximo vídeo Fique com Deus Fui Fique com Deus